É gol, é gol, é gol, alegria é o salvador É gol, é gol, é gol, réal, réal eu sou É gol, é gol, é gol, alegria é o salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou Eu sou real salvador, eu sou revelação Sou sangue novo, sou baianão Eu sou real salvador, eu sou revelação Sou sangue novo, sou baianão É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou Formando um traque, fonte e bola Valores mil para nossa história Bola na rede, golaço legal É alegria real É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol, é gol Eu sou real salvador, eu sou revelação Sou sangue novo, sou baianão É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Eu sou real salvador, eu sou revelação Sou sangue novo, sou baianão É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou É gol, é gol, é gol É gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Real, real eu sou Formando craques, fonte e bola Valores mil para nossa história Bola na rede, golaço legal É alegria real É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou É gol, é gol, é gol Alegria real salvador É gol, é gol, é gol Real, real eu sou É gol, é gol, é gol Alegria real salvador